Oi, quarto ano! Hoje é nossa aula prática e eu separei uma atividade muito, muito legal. Nós vamos fazer hoje um boliche de lendas, lendas do folclore brasileiro. Bom, vocês vão precisar definir qual é a sua primeira e segunda lenda favorita. Por quê? Nós vamos fazer cinco pinos de uma lenda e os outros cinco pinos de outra lenda. Por exemplo, eu gostava muito da lenda do lobisomem, porque minha avó contava várias histórias e eu acreditava demais, como eu já tinha falado pra vocês na outra aula. Então, cinco pinos eu vou separar para o lobisomem, certo? A outra lenda que eu gosto bastante é a mula sem cabeça, que minha avó também contava pra mim e eu acreditava. Então, essas duas lendas vão ser os meus cinco pinos de cada. Deu pra compreender? Vocês vão ter a opção de desenhar essas lendas ou até de imprimir e colar aqui no pino do boliche. Eu vou deixar disponível aqui na plataforma pra vocês salvarem essa imagem, se vocês quiserem imprimir. Ou o desenho de observação. Vocês olham o desenho e desenham. Pode ser? Então, vamos à atividade. Mas pra isso, vamos precisar de alguns materiais diferenciados. Entre eles, tinta, potezinha assim, ó, de leite, pra gente criar os pinos, glitter, tudo que você tiver pra enfeitar essas garrafinhas. Então, vamos aos materiais de hoje. Uma avental ou uma camiseta velha. Uma cola branca líquida, é importante, tem que ser líquida. Uma folha sulfite ou folhas coloridas pra impressão ou pra desenhar. Lápis de cor de diversas cores. Tinta guache, nós vamos utilizar somente duas cores pra essa atividade. E glitter, um potinho de glitter, um ou dois potinhos de glitter. E vamos precisar também de dez garrafas de leite ou qualquer outra garrafa. Um potinho de candida com muito cuidado, porque é um material que mancha a roupa, então pede a ajuda de um adulto. Ou pode ser também um pouquinho de detergente, pra limpar as garrafinhas. E pra finalizar, um pincel. Primeiro passo, vamos higienizar todas as garrafas. Então, vamos lavar com água corrente. Coloque um pouquinho de clã de leite na garrafa. Dê uma sacudidazinha. E depois, enxague novamente. Não se esqueça de retirar o rótulo. Deixe a garrafa bem sequinha, pois nós vamos pintar daqui a pouco. Agora é só repetir a operação com as outras nove garrafas. Depois de secar todas as garrafas, é hora de separar as tampinhas. Aplique uma gota de cola em todas as tampinhas e espalhe com o pincel. Cuidado! Depois de utilizar o pincel com essa cola, lave imediatamente, porque senão suas cerdas endurecem. Após espalhar toda a cola, aplique umas gotinhas de glitter por cima, pra preencher toda a tampinha. Depois de aplicar todo o glitter em todas as tampinhas, você vai aguardar mais ou menos de 5 a 6 horas pra secar. Até você ver que a tampinha está transparente e só ou somente o glitter aparece. Ao final do vídeo, eu vou fazer uma demonstração de como é feito. Agora chegou o momento mais divertido, principalmente pra aqueles que estavam com saudade de pintar. Vamos pintar todas as garrafas. 5 garrafas eu vou pintar de azul e as outras 5 de laranja. Você pode definir a cor que você vai usar. No entanto, somente 2 cores nessa atividade. Ou seja, 5 garrafas de uma cor e as outras 5 de outra cor. No toque final, vamos salpicar glitter por cima da tinta ainda molhada. Agora é só repetir a operação nas outras 4 garrafas com a cor azul. Agora vamos repetir a operação com a cor laranja, totalizando o restante das 5 garrafas. Prontinho, agora é só deixar mais ou menos 5 a 6 horas pra secar bem sequinho. Agora chegou a hora de utilizar os nossos personagens do folclore brasileiro. Eu escolhi o lobisomem e a mula sem cabeça. Eu vou colorir 5 lobisomens e 5 mula sem cabeça pra anexar nos nossos pinos do boliche. Eu escolhi o botão sem cabeça. Agora é só recortar todas as figuras. Eu escolhi o botão sem cabeça. Eu escolhi o botão sem cabeça. Eu vou fazer o botão sem cabeça. Eu salparei 2 borrins. Eu escolhi a mão termina do bolichão. Eu escolhi a mão perda. Eu escolhi a mão perda. Já está noil. Depois de recortar todas as figuras, tampe delicadamente todas as garrafas, assim que a cola e a tinta estiverem secas. E depois de recortar todas as figuras, tampe delicadamente todas as garrafas, e agora é só colar as nossas figuras. Passe a cola por toda a extensão da figura, incluindo os membros como pernas, cabeça e rabo. Eu vou colar a minha mãozinha cabeça nas garrafas azuis, e o lobisomem na garrafa laranja. E aí 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 Bom, gente, então a atividade ficou pronto, tem algumas dicas pra dar. Primeira dica Primeira dica, a tampinha, quando ela ficar totalmente transparente, igual ela tá aqui, tá vendo, aqui assim, ó, é que está ok e já pode fechar. Mas, quando ela tá branca, aqui assim, ó, que ela tá um pouquinho molhada ainda, tudo bem? Outra coisa, deixa secar por volta, a tinta, tá, por volta de umas quatro horas, é, deixa secar bem, porque senão a gente vai sujar tudo a mão, certo? É, se você quiser, você pode passar cola aqui em cima pra ele ficar mais brilhante, parecendo um adesivo. Outra coisa, ai professora, eu não tenho impressora e também não tenho essa, essa vasilha, esse pote. Pode ser qualquer outro tipo de pote, tá? O importante é que todos sejam iguais, porque aí ele tem o mesmo tamanho e também o mesmo peso. Então, se você jogar a bolinha, vai derrubar todos os pincos. Então, pode ser, garrafinha de 600ml de refrigerante, garrafinha de suco, é, o que não dá pra ser latinha, porque latinha, ele não vai, é, pigmentar, a tinta não vai colar, tudo bem? Outra coisa, ai professora, eu não tenho impressora pra imprimir a minha figura. Não tem problema, pode desenhar. Se você for desenhar, desenha um primeiro, recorta e aí usa esse mesmo recorte pra todos como molde, porque aí você consegue deixar o mesmo tamanho todas as figuras, certo? Então, escolha o material de vocês. Quando vocês terminarem de fazer toda a atividade, pode fazer um vídeo de vocês jogando, brincando com a atividade e marcar a página do Colégio Conquista no Instagram, que é pra mim ver se vocês estão brincando ou não com o material que vocês criaram. Tudo bem? Então, eu espero que vocês se divirtam, brinquem bastante com essa atividade. Um beijo e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho